A seguir, programa Clique Noite, oferecimento COPE, Sabar Reconstrutora. A Magia e a Beleza do Oceano no seu ambiente. Conheça o Aquário de Parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o Aquário de Parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o Aquário de Parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. O trabalho da Blanco me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design, alto padrão, em móveis sob medida. Parece o supermercado, né? Parece, mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é um modelo único de varejo que não visa lucros, mas sim prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Sinonim oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura, com aulas individuais ou em grupo. Sinonim Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio-stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação e importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Não, isso é cartão de crédito da Porto Seguro. Como assim? Com ele de caro eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro. E quanto mais eu uso, maior o desconto na renovação. Pode ser até de graça. A franquia pode cair pela metade. Eu ainda posso usar com milhas aéreas, na manutenção do carro. Cartão de crédito Porto Seguro. Vantagens impressionantes. Você quer o meu autógrafo, né? Não, só o telefone do corretor. Há muitos anos eu mostro no programa ótimas possibilidades de negócios em investimentos imobiliários. É por isso que falo novamente sobre a Sabah Reconstrutora. Empresa que utiliza as melhores marcas e produtos. São 15 edifícios construídos com base na inovação e exclusividade. Realizando o sonho de cerca de 1.100 famílias na região. Conheça mais sobre a Sabah Reconstrutora e venha fazer parte desta grande história de sucesso. Visite o nosso site www.sabahre.com.br Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Legenda Adriana Zanotto 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 E Clique Noite, aqui em São Bernardo, a gente acompanha a inauguração e mais um belíssimo espaço para eventos de casamentos. O Espaço Bresta de Amelado, o Paulo e o Rodrigo, os proprietários dessa casa linda que o ABC e São Bernardo do Campo recebem a partir de hoje. Hoje começamos o workshop delicioso com vários parceiros e daqui a pouquinho coquetel para amigos, convidados, sempre VIP. Boa tarde, Paulo, Rodrigo, parabéns pela festa, parabéns pelo espaço. Obrigado, muito obrigado. Belíssimo espaço. Obrigado, obrigado. Fala pra gente o que a proposta do Espaço Bresta de Amelado é a partir de hoje. Bom, o Espaço Bresta, ele vem pra cobrir um nicho aí de mercado que faltava em São Bernardo. A gente fez uma pesquisa antes pra ver o que São Bernardo precisava. E o público de São Bernardo tava nesse estando de uma casa dessa. E o público tava indo pra outros locais, São Paulo, São Caetano e principalmente Santo André. E a gente queria deixar esse público de São Bernardo pra cá. Como é um público bairrista, eu tenho certeza que eles vão privilegiar e dar atenção aqui pra esse espaço que foi feito com todo carinho, toda dedicação pra atender esse público. E quiçá trazer o povo de São Paulo pra cá, né? Despertar essa curiosidade, por que não? A gente vai atingir. E o sucesso é esse. Então a casa é isso, ela foi desenvolvida, criada, pensada com todo carinho e em todos os seus detalhes. Tudo que os outros não tinham, a gente procurou atender e criar aqui, sabe? O que é presente? O que é? Olha, como que é? A gente criou uma danceteria exclusiva pra tirar o barulho de quem quer curtir os seus amigos, quer curtir a festa, quer curtir o maravilhoso jantar que é servido aqui pelo nosso amigo, pelo Cucigal, o Rodrigo, que pelo que a gente tá vendo aqui eu me surpreendi. Não tinha participado ainda, desde o início das nossas conversas, eu não tinha participado de nenhuma festa que o Rodrigo estivesse realizando. E eu tô muito surpreso com a dedicação, com o brilhantismo, com o capricho. Comida muito saborosa. Comida saborosíssima. Rodrigo tá de parabéns pelo trabalho que ele vem executando. Rodrigo sempre preocupado com a cozinha, a cada cinco minutos que a gente tá conversando, ele mesmo vai. Mas vamos falar do cardápio, Rodrigo, que é o diferencial de vocês que é bem legal. Que eu andei comendo algumas coisas que são muito saborosas. Na verdade, a gente tá seguindo muito tendências, né? A gente acompanha aí o que o público que nós estamos procurando atingir, buscam, né? Então a gente trabalha com comidinhas prontas, petit gourmet, temos um risoto maravilhoso que vai ser servido daqui a pouco pra vocês. Então assim, dentro do que o público pede, né? Então é uma exigência, a nossa ideia é trabalhar com um público A e um público B. E um público A e um público B, naturalmente, acaba sendo mais exigente. Então a gente tem aí uma cozinha preparada, né? Adequada, estruturada pra poder atender justamente essas pessoas que cobram, né? Pagam mais e buscam isso com todo o direito. Ingredientes de primeira qualidade, todos sempre frescos. Isso vai ser primordial aqui no Espaço B. Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos a cozinha que ela trabalha durante a semana toda para a preparação do evento. E assim, tudo de primeira, né? Não tem um detalhe que não deixa passar, que seja algo inferior ao que o público aqui vai precisar. Então assim, a gente prepara tudo pra que no dia não haja nenhuma surpresa negativa, muito pelo contrário. Surpresas positivas, como o Paulo aqui bem disse. Ele não tinha conhecido algumas coisas do nosso cardápio, que hoje ele conheceu e se surpreendeu. É isso que eu espero dos noivos. Rodrigo e Paulo, Clique Noite, acompanhamos a inauguração do Espaço B. Aqui em São Bernardo do Campo. Um grande abraço a vocês. Sucesso demais. Muito sucesso pra vocês. o endereço site aqui no nosso vídeo. A gente acompanha ainda mais um pouco mais na inauguração hoje aqui em São Bernardo do Campo, no Espaço B. Música 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 A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. Aquariodeparede.com.br O trabalho da Blanc me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design, alto padrão, em móveis sob medida. Parece o supermercado, né? Parece, mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é o modelo único de varejo que não visa lucros, mas sim prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Sinonim oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados, ampla estrutura, com aulas individuais ou em grupo. Sinonim Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Há muitos anos, eu mostro no programa ótimas possibilidades de negócios em investimentos imobiliários. É por isso que falo novamente sobre a Sabarre Construtora, empresa que utiliza as melhores marcas e produtos. São 15 edifícios construídos com base na inovação e exclusividade, realizando o sonho de cerca de 1.100 famílias na região. Conheça mais sobre a Sabarre Construtora e venha fazer parte desta grande história de sucesso. Visite o nosso site www.sabarre.com.br Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. Clique Noite na quadragésio, a quinta edição do Coração da Kennedy. Hoje a gente volta aqui no GEDA, uma belíssima instituição que nós temos aqui em Santo André. conversamos com o Paulo André, que é o diretor social aqui do GEDA. Meu querido Paulo, é um prazer sempre encontrá-lo nos eventos de hoje aqui no GEDA. Com muita alegria que a gente retorna com o Coração da Kennedy, com essa doação da Panificadora Kennedy. Falar um pouco sobre o GEDA para a gente, das ações, o que vocês atualmente estão precisando. Esse é um espaço importante. Conta um pouquinho para a gente sobre a história da instituição. Ok. Inicialmente agradeço aos proprietários da Kennedy pelo belíssimo projeto, que hoje nos contempla com esses alimentos. O GEDA tem esse ano completo há 30 anos. É um trabalho, é uma organização social que faz na região, atualmente atendendo 450 crianças, entre crianças e adolescentes, jovens. Esse número é grande. É um número bem expressivo. A gente nunca está satisfeito, a gente sempre acha que pode ser mais. Temos aí quatro núcleos de GEDINHA, que são crianças atendidas de 5 a 14 anos, 15 anos. E temos o GEDA Jovem, que são três núcleos, atendendo jovens de 15 a 17 anos. Com o intuito, principalmente, de criar vínculo com esses jovens que estão lá nas comunidades. Temos oficinas de teatro, de percussão, de música, de auxílio para ingressar no mercado profissional. É um trabalho voluntário. Portanto, aceitamos o auxílio de todos. O GEDA sempre necessita do apoio da sociedade de um modo geral. Então, a gente aqui fica sempre à disposição para poder contar com todos os nossos colaboradores. Na formatação de vocês, quem estuda fica aqui à tarde e, ao contrário também, vice-versa ou não, eles passam o dia todo. Como que é esse trabalho, essa formatação com todos esses jovens, 450 atendidos aqui no Rio de Janeiro? Inicialmente, essa é a nossa sede centro, mas o GEDA entendeu que o ideal seria procurar atender os jovens e as crianças e os adolescentes na própria comunidade. Então, hoje, o GEDA sai, faz a ação dentro dos espaços, das regiões, dos bairros, onde estão os jovens, onde estão os atendidos. Seja na Vila Luzita, na Vila Alzira. Então, essa opção exatamente foi para poder estar mais próximo da realidade dessas crianças. Eu quero chamar aqui o Tiago Silva, que é o assistente pedagógico. Vem aqui, Tiago, conversar um pouco aqui com a gente, porque a participação dele é muito importante. Botário, meu querido amigo, você que já esteve bem envolvido no atendimento, muito próximo a esses jovens. Qual o resultado, a resposta desse envolvimento todo do GEDA com essas comunidades? É importante a gente ter isso, até porque é uma apresentação, mais uma vez, do trabalho importante que o GEDA faz aqui na região. Eu acredito que o grande sucesso se dá pelo vínculo forte que o GEDA busca construir com a família. Porque, atendendo as crianças, é uma intenção direta em atender essa família. Então, o contato que tem é bem forte com a família. Bimestralmente, acontecem alguns encontros que envolvem os pais, os tios, porque nem todas essas crianças moram com os seus pais. Então, o trabalho com a família também, junto com o serviço social, hoje é bem forte dentro da instituição. E, assim, a gente consegue ter as respostas um pouco mais com sucesso. De atender os nossos objetivos, de procurar desenvolver um sujeito e dar uma oportunidade para ele ingressar no mercado de trabalho. Então, quando o Tiago diz da importância também de criar vínculo não só com o adolescente, mas também com os pais, é porque a gente sabe que o núcleo familiar é onde mais precisa, muitas vezes, de ter uma ação, de ter uma intervenção social. Às vezes, é uma família degradada, com problemas, em todos os sentidos. Isso, de cuidados. Às vezes, até alimentares. Por isso que a gente sempre precisa de uma ação como essa. Mas não só essa. Vocês transformam, por exemplo, alimentos como esse, que é aquele de hoje, através do Chico, da Isabel, da Cris, vocês transformam em cestas básicas, por exemplo? Não, isso daí vai para os centros. Para os centros, nas comunidades, para atendimento no diário mesmo. Dentro da nossa demanda, existem algumas especificidades, onde a gente assiste algumas famílias que têm essa necessidade da cesta básica, mas não é uma constante. É algum caso ou outro esporádico que a gente identifica, por meio do serviço social, e aí acontece. Mas a retribuição direta é no dia a dia para as crianças. Tiago Silva, Paulo André Cia, Clique Noite, na 45ª edição do Coração da Kennedy, hoje no GEDA. Vamos ajudar a quem está precisando, é importante a ajuda. História muito linda, que vale a pena. Clique Noite, Melhor D'Onet já está no ar. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. AquariodeParede.com.br O trabalho da Blanc me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design, alto padrão, em móveis sob medida. Parece o supermercado, né? Parece, mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é o modelo único de varejo que não visa lucros. Mas sim, prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Sinonim oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo. Sinonim Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. No crédito, amigo. Vai pagar o cartão de seguro, espertão? Não. Esse é cartão de crédito da Porto Seguro. Como assim? Com ele de cara eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro. E quanto mais eu uso, maior o desconto na renovação. Pode ser até de graça. A franquia pode cair pela metade. Eu ainda posso usar com milhas aéreas, na manutenção do carro. Cartão de crédito Porto Seguro. Vantagens impressionantes. Você ganhou o meu autógrafo, né? Não. Só o telefone do corretor. Há muitos anos, eu mostro no programa ótimas possibilidades de negócios e investimentos imobiliários. É por isso que falo novamente sobre a Sabar Reconstrutora, empresa que utiliza as melhores marcas e produtos. São 15 edifícios construídos com base na inovação e exclusividade, realizando o sonho de cerca de mil e cem famílias na região. Conheça mais sobre a Sabar Reconstrutora e venha fazer parte desta grande história de sucesso. Visite o nosso site www.sabarre.com.br Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Estamos começando mais um programa Clique Noite. E aqui nós vamos ter a honra de receber o chefe Edmir aqui da COPE. É um prazer muito grande recebê-lo. Você vai cozinhar para nós hoje, não é mesmo, chefe? Ah, eu vou cozinhar? Então tá bom. Esse é o André Boccato, que é um dos grandes nomes da gastronomia no Brasil. Editor e responsável junto com a equipe da COPE para fazer toda a eliteração dos segredos de família da COPE. Que a essas alturas já não tem mais segredos. Já contamos todos os segredos, né? Tudo contado, basta comprar agora, né? Comprado, vai lá e compra. Exatamente. E hoje você vai cozinhar para nós, porque eu já fiz duas receitas, já cansei de cozinhar, já cozinhei muito na minha vida. Você cozinha um pouquinho. Até porque eu sei que você cozinha em casa, o que você já me contou. E hoje você vai fazer um bolo de banana para nós, não é verdade? Um bolo de banana, né? Você já cozinhou esse bolo aqui em casa? Não, eu nunca fiz bolo. Eu não sei fazer bolo. Você não sabe fazer bolo. Não sei fazer bolo. Mas é muito fácil. Quando eu passo o bolo, eu queimo. Não. Não tem jeito. A massa queima. É. Mônica Detonato. Bolo moreninho de banana, é isso? Bolo moreninho de banana. É. Nos dois outros programas que você me entrevistou, porque agora sou eu que estou a trocar aqui com você, eu estou adorando essa troca de posição aqui. Para mim é uma honra ter o meu avocado segurando o nosso microfone, tá bom? Obrigado, viu? Eu fico muito contente. Estou, pus no lado certo aqui. Tudo certo. Eu quero ver você segurando a panela lá, hein? Eu também. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos cozinhar. É que é a patedeira, né? Nós tivermos o que conversar ou cozinhar. Isso aqui é a patedeira. Aqui nós vamos colocar, ela encaixa aqui dentro. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é minha cola. Para não errar e para a Mônica não ficar brava. A cooperada Mônica não ficar brava. A cooperada que mandou as receitas para esse livro. Esse livro foi feito em cima do trabalho de várias cooperadas que enviaram suas receitas. A gente testou, selecionou. Teve um concurso, né André? Teve um concurso, exatamente. Realmente foi um trabalho muito bacana. A gente ficou super feliz porque integrou. Isso dá um sentido de família, né? Quer dizer, o nome não é um nome falso. É um nome realmente que traduz todo o trabalho que está por trás. A equipe do marketing, que está de parabéns. A equipe da COPE e eu fiquei muito feliz de ter sido convidado para organizar isso. Na batedeira, coloque as bananas amassadas grosseiramente, assim, picadas. Colocou a banana. Agora coloca os ovos. O óleo. Agora vem a farinha de rosca. Atenção, esse bolo é um bolo feito com farinha de rosca. Não é farinha de trigo. Pode pôr tudo. O açúcar. O açúcar e a canela. Essa canelinha, mostra lá. A canelinha que vai dar o gostinho. Pode pôr. Eu mesmo vou fazer. É, é bonito. Agora, aqui diz para você misturar delicadamente. Só falta bater, mas antes faltou um ingrediente muito importante. O fermento. O fermento, aqui. Nossa, quase que a gente esquece, Aline. Pode pôr tudo. Aline separa tudo, porque a gente esquece de pôr as coisas. É uma confusão. Agora sim, confirma aí. Vamos mexer com um pouquinho. Isso. Por isso tem que ser delicadamente. Para as coisas não espirrarem. Essa massa já deve estar boa. Essa massa já deve estar boa. Na verdade, agora você só vai bater na batedeira para ela realmente homogeneizar por inteiro. Agora aqui um segredinho. É um bolo bem rápido, né? Tira com a... Não, bolo rápido. Gente, de cozinha é para ser uma coisa fácil, divertida. Não é para dar dor de cabeça. Não é para você ficar sofrendo. A gente tem até um lema na Cook Lovers, que é um selo que a gente tem, de que cozinhar é divertido. E que cozinhar faz amigos. Aqui é apenas para bater e homogeneizar. Não é para fazer ele crescer algo nesse sentido, certo? Porque ele só vai crescer se você colocar ou calor ou a ação do ar por longo tempo. Então, na verdade, você está homogeneizando todos os elementos para não formar grume, para não formar bolhas e coisas assim. E principalmente porque a banana precisa misturar bastante. Misturar bastante. André, começamos na década de 80 como professor. Conta um pouquinho da sua trajetória. Como de gastronomia? É, a gastronomia... E você é jornalista? Na gastronomia eu entrei. O negócio é assim. Eu era fotógrafo. Ok. E fotografava para a culinária. Um dia eu fui fotografar e o chefe de cozinha faltou. E eu precisava fazer a foto. Aí eu entrei na cozinha e preparei. E aí não saí mais da cozinha. Cristina, né? Aí eu gostei da cozinha. Coisas de Deus. Coisas de Deus. E aí virei fotógrafo de culinária e depois virei editor de culinária. Hoje eu não fotografo mais. Tem uma equipe que fotografa. Aliás, eu nem cozinho mais direito, porque não dá tempo. É a equipe toda que faz. A gente tem uma equipe de cozinha experimental e tudo, né? E eu adoro isso. E dou aula e tudo, desde a década de 90. Ainda você seleciona? Seleciona ainda. Nesse momento eu só faço aulinhas separadas, assim. Mas teve uma época que eu estava dando aula de história da gastronomia na Estácio de Sá. É muito bacana. Eu gosto muito de história da gastronomia. Acabei de lançar um livro que são os menus que D. Pedro II colecionou do século XIX. É bárbaro. Eu imagino. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Quantos livros editados por você? Você escreveu e a gente brindou o nosso editor. Como autor, quer dizer, como editor, acho que outro dia a gente estava fazendo a conta, a editora Bocato, Cook Lovers, que é o mesmo selo, a gente está com mais de 120 títulos já. Mais de 120 títulos? Exatamente. É a história. Eu já estou fazendo aqui, não sei se pode, né? Exatamente, ó. Isso. Está só uma escorridinha. Lembrando de que na parte da confeitaria, na parte de bolo, receitinha de bolo é aquilo que se diz. Você coloca tudo na medida certa. Não precisa inventar um pouco a mais ou um pouco a menos. No salgado você pode fazer. No doce é isso daqui e pronto. Vamos mostrar aqui para a nossa equipe. Por favor. Eu vou te confidenciar. Isso. A nossa produtora Maiara, ela tem 12 anos de idade, ela está louca para lamber. Você viu que eu já corri aqui, pusei um negócio aqui para proteger, né? Aqui, ó. Essa coisa de criança, né? Que massa, né? Que você passa os dedos, assim. Olha aqui, nós estamos com a nossa forma pré-untada. Para quem não sabe, passa a... Pode, por favor, pode já despejar. Olha aqui, cena bonita. Essa cena... É que nem a avó, né? Que ela coloca a cena de cima. Só para essa massa deliciosa cair, todo mundo fica com vontade. Exatamente. É o momento da gente passar o dedinho. Exatamente. Que é isso, né? É a receita Segredos de Família da Copa, né? Exatamente. Essa é uma receita fácil de fazer do bolo moreninho de banana. Agora tem um segredinho aqui também que nós vamos contar, que na verdade é a Mônica de Donato que mandou a receita. Que é em cima de tudo, agora que você já espalhou a massa, é jogar um pouquinho de... Aquela ferramenta que limpa tudo. Mas aqui nós vamos fazer assim que tá? Não, assim tá ótimo. Assim tá perfeito. Uma dica... Dá uma batida aqui na forma que ela vai assentar. Assim? Isso! Aqui são os segredos do azeite. Isso, pode bater que ela vai assentando. Pronto. E por cima a gente separou o açúcar com canela por cima. Pode polvilhar. Pode polvilhar por cima. Que vai dar o tonzinho queimado ou do que ela chama de moreninho de banana. Não passe aqui de ir. Nós vamos dar uma concentrada e vamos fazer com que esse bolo fique assado muito rapidamente. Vai abaixando ele. Vai abaixando. Não abaixando. Não abaixando. Vocês aí. Vocês aí. Concentra aí. Nossa! Que rápido! Rapaz, você é um bom chefe, hein? Aqui assim, a receita tem que ser rápida. Ela tem que durar pra assar dois segundos. Dois segundos. Tem que ser muito rápida. Coisa da mente, né? A mente faz isso aí. A gente não tem que levar no forno, exatamente. Vocês não esperavam que era um tão rápido, né? Sabe o que eu quero agora? Experimentar, né? Por favor, né? Isso! Olha que beleza! Levanta um pouquinho mais aqui. Perfeito! E o Tom Moreninho, né? Mônica de Donato! Você mandou bem! Você mandou bem! Vamos experimentar? Muito obrigado! Obrigado pela brincadeira aqui de te entrevistar. Eu adorei! E vamos fazer muita receita juntos. Vamos lá, com certeza! Obrigado, André! Grande abraço! Parabéns da COPE pela iniciativa. Uma iniciativa muito boa. Obrigado a vocês da COPE. Segredos de Família. Parabéns! Parabéns! Programa Clique Noite. Oferecimento COPE. Sabar Reconstrutora.